Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, especialmente para você. Um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Confira nessa edição. A Ascar comemora 67 anos de assistência técnica e extensão rural e social no Rio Grande do Sul. Os desafios de baixar os custos da produção de leite é tema de dia de campo em Tenente Portela. Dias de campo mobilizam produtores de bovinos de corte para o controle do carrapato. Festa do mel, rosca e nata reúne todos os gostos e sabores em Ivoti. E na Receita da Semana, vamos aprender a fazer um doce divino e imortal. Dia 2 de junho, a Ascar completa 67 anos de vida. Juntas, Emater e Ascar executam as principais ações, programas e políticas públicas por meios de convênios com a União, Estado e Municípios Gaúchos. Nessa trajetória, a instituição se tornou referência no uso de metodologias de comunicação e de assistência técnica e extensão rural e social, atuando em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. A Emater Ascar Gaúcha promove ações de assistência técnica e extensão rural e social. O trabalho dos extensionistas visa garantir a igualdade de direitos às famílias rurais. Os serviços de educação não formal desenvolvem os processos rurais de gestão, organização, produção, beneficiamento, agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos e serviços. Um trabalho que busca a soberania, segurança alimentar e estímulo à participação cidadã, disponibilizando políticas públicas, programas, projetos, ações e serviços do Estado. Emater Ascar. Compromisso com o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. E para marcar os 67 anos da Ascar, a diretoria da instituição e autoridades deixaram um recado aqui para a gente, que a gente vai mostrar durante o programa de hoje. Veja só. Olá pessoal, aqui quem fala é o governador Ranolfo Vieira Júnior. Hoje, dia 2 de junho, estamos comemorando 67 anos da Ascar, que está presente no cotidiano dos agricultores familiares do nosso Estado. A entidade cumpre uma função essencial em um Estado que é um modelo para o país no que diz respeito à agricultura familiar. Ao longo desses 67 anos, a Ascar construiu uma trajetória a muitas mãos, com o trabalho de dedicados profissionais que atuam para consolidar nossas políticas públicas. O trabalho da Ascar Emater é fundamental para milhares de gaúchos e gaúchas que atuam no campo. Parabéns a todos que fizeram parte dessas quase sete décadas de história da Ascar Emater. Um grande abraço a todos. Extremamente contente em poder parabenizar a Ascar Emater por 67 anos de sua fundação. Entidade extremamente importante e parceira da Secretaria da Agricultura, porque tem a grande capilaridade e principalmente a questão de atingir a todos os municípios com um grande trabalho de extensão rural, em especial a agricultura familiar, ao pequeno produtor, levando informação técnica e científica a todos os polos existentes, a todos os municípios mais longínquos, sempre na construção de soluções técnicas e a boa informação à propriedade rural, ao produtor, à sua família, com um trabalho de extensão enorme e no sentido de construção de uma sociedade melhor. Nesse período de outono, preparando as culturas para o inverno, o produtor rural deve tomar alguns cuidados no cultivo das videiras. A adubação das plantas de cobertura de solo e o manejo das videiras, com aplicação de compostos para o combate preventivo de coxonilha e outras pragas, é essencial para essa época do ano. Confira as orientações do extensionista da Emater, Doracy Bedim. Considerando a época do ano, para manejar os parreirais, a gente então tem algumas dicas para os produtores. Uma delas, em função de que, nesse momento, as plantas de cobertura de solo de inverno já estão em crescimento, a gente orienta então para que seja realizada uma adubação de cobertura, com base em nitrogênio e mais outros nutrientes pela recomendação da análise de solo. Outra prática importante é em relação às plantas de videira, que seria agora, nesse mês de junho, a aplicação de cauda sulfocálcica em uma concentração de 10%, aplicando em uma média de 2 até 3 litros de cauda por planta para combate preventivo de coxonilhas e outras pragas que estão nas plantas. Outra alternativa também de tratamento agora de inverno seria a utilização de óleo mineral na concentração de 2% e a dosagem, no caso, de cauda, também em uma média de 2 a 3 litros por planta, considerando sempre os parreirais adultos, com a mesma finalidade, então, de combate a pragas e doenças que estão nas plantas e também no parreiral como um todo. Então, os produtores, é importante que façam um contato com os escritórios da Emater, da nossa região, para que obtenham informações um pouco mais detalhadas de como deve ser o manejo para esse período do inverno. Música O governo do estado do Rio Grande do Sul lançou nesta semana o SOS Estiagem, para socorrer agricultores familiares, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e assentados da reforma agrária, residentes em áreas rurais que tiveram prejuízos com a estiagem. Esse auxílio é de extrema importância, é um auxílio que vai atingir 65 mil e 100 famílias, é a estimativa que nós temos. Aqueles pequenos agricultores que foram assolados, eu diria assim, atingidos no período da estiagem e agora, então, deverão estar recebendo mil reais por família a partir do conveniamento com os municípios e outros requisitos apresentados na manhã de hoje, quando do anúncio. Esse recurso é um recurso de 65,1 milhões de reais que vem exatamente do nosso projeto Avançar. A agricultura, a partir do dia de hoje, então, terá um investimento no Avançar, na etapa 1 e etapa 2, somados de 340 milhões de reais. Para acessar o recurso, os beneficiários devem residir em um dos 416 municípios que decretaram situação de emergência por conta da estiagem e que tiveram os decretos homologados até 31 de março deste ano. No lançamento, o governador também assinou o documento que institui a política de crédito emergencial contra as adversidades climáticas no meio rural. O Rio Grande do Sul teve a maior estiagem histórica com prejuízos gravíssimos, tanto é que nós temos 416 municípios contemplados que tinham o decreto de estiagem e o nosso objetivo é que esse auxílio chegue de forma mais célere para todas as famílias que são contempladas, tanto no pessoal do DAP, da Agricultura Familiar, quanto do Cade Único, que são as 14.300 famílias dos povos tradicionais e assentados. O presidente da EMATER, Edmilson Pelizzari, acompanhou a cerimônia no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Depois do intervalo, os desafios de baixar os custos da produção de leite é tema de dia de campo em Tenente Portela. E dias de campo mobilizam produtores de bovinos de corte para o controle do carrapato. A gente já volta. Dia de campo fruticultura, dia 23 de junho, às 13 horas, no Parque da Expo Agro, em Rio Pardo. Um dos temas que mais prejudica a pecuária de corte gaúcha é o carrapato. E para tratar do controle dessa praga, mais de 50 produtores de bovinos de corte estiveram reunidos em Venâncio Aires. O encontro contou com palestras do pesquisador do Instituto de Pesquisa Veterinária, Desidério Finamor, José Reque, e do técnico da EMATER, Carlos Alberto Vieira da Cunha. O dia de campo, então, sobre o controle de carrapato, pequenas propriedades, é a cereja do bolo do nosso trabalho, né? Trabalho de assistência técnica de extensão rural com esse mote, com esse objetivo, né? De controlar, então, o carrapato dentro do... Entrar no manejo das propriedades, né? Dos pecuadistas familiares, dos bovinos de corte de leite, das pequenas propriedades, para tentar cortar o ciclo e esse parasito traz tanto prejuízo para a pecuária gaúcha, né? Com certeza, é o maior problema sanitário que a gente tem no Estado, né? Tanto o carrapato quanto a tristeza para a história, que é uma consequência, né? A efetuação do carrapato. E esse dia de campo é a cereja do bolo desse trabalho, né? O objetivo do encontro foi incentivar a atividade no município. O dia de campo aconteceu na propriedade do produtor André Pereira de Oliveira, que é uma unidade de referência técnica em Venâncio Aires, acompanhada pela EMATER. A gente começou a analisar o carrapato, com essa ideia de muito grande infestação. E aí que chegou, que nós chamei um veterinário também para acompanhar junto, e cheguei a conclusão que eu estava trabalhando com o manejo um pouco errado, sobre o manejo do produto, que isso é aplicado para o controle do carrapato. E o que aconteceu? O produto era bom, o problema era o meu manejo que estava errado. E aí a gente tentou corrigir isso aí, eu tentei aprender e aprendi um pouco como é a vida do carrapato, para a gente conseguir interferir na produção dele, para a gente ter o maior controle com produtos que tem no mercado hoje. E aí a gente buscou apoio de um teste aí de carrapaticida, para ver qual é o produto que estava funcionando, que ainda funcionava, né? Que não... Que nós conseguisse ter um controle maior. E, pela surpresa que tivemos, quase todos controlavam. O problema era o manejo. Mas... Deu certo, conseguimos melhorar isso aí. Foi uma lição, né? A gente tem que saber manejar melhor. E em Montenegro também foi realizado o dia de campo sobre o controle do carrapato. Confira! A propriedade da família Chu, da localidade de Bom Jardim, em Montenegro, foi o local de um dia de campo sobre controle de carrapato em bovinos. Na ocasião, cerca de 30 produtores, além de lideranças, extensionistas da Emater e representantes de entidades parceiras, conferiram estações em que foram discutidos temas como ciclo biológico do carrapato, tratamentos químicos e teste de eficiência e formas alternativas para o controle. A ideia geral foi a de conhecer o ciclo do parasita, saber como se comporta, quais os sintomas e as formas de tratamento adequados, inclusive com o uso de testes com carrapaticidas. Parte das metas da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, a ação teve o objetivo de promover a troca de experiências sobre os temas propostos e abordar tecnologias que visam a manutenção da sanidade do rebanho. A Tarde de Campo contou com o apoio do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, que integra o Programa Sanitário para o Controle do Carrapato e da Tristeza Parasitária Bovina da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, a CEAP do RS. O desafio de baixar os custos da produção de leite motivou um dia de campo em Tenente Portela, na região celeiro do Estado. Fazer na propriedade a ração, com o milho armazenado no silo, investir em pastagens perenes e diversificar a renda com a venda de artesanato e a produção de alimento são algumas das alternativas apresentadas durante o dia de campo. O dia de campo sob produção leiteira reuniu em Tenente Portela produtores e autoridades na propriedade rural da família Assi, na localidade de Alto Alegre. Durante o dia de campo, foram apresentadas alternativas para redução de custos. Hoje estamos apresentando aqui na propriedade da Tânia de Adenar Assi a secagem mais mais de grãos que têm o silo secador instalado, qualidade do leite, além da pastagem, pastagem perene com foco em capim e prumim. E também artesanato e produção de alimentos. A família produz uma grande gama de alimentos. Isso está sendo valorizado nesse evento. Aqui, o que a gente tem para mostrar, então, para o pessoal, é uma mesa farta, uma mesa cheia de produtos da agricultura familiar que são produzidos e que foram feitos aqui pela família do seu Edmar e da dona Tânia Arrasio. A gente tem o melado, que é de fabricação artesanal aqui da propriedade. Aqui, nós temos o salame, o pão caseiro, o pão de trigo, o pão de milho, a bolacha, a manteiga, e uma diversidade de produtos, a queixemia, que o pessoal produz aqui na propriedade. A gente fez curso aqui na comunidade, do qual a proprietária, a Tânia, aprendeu conosco e aí ela já está fazendo uma renda extra para ajudar na propriedade. Eu já fiz umas 250 cuia. O pessoal procura, pede, eu posto as fotos, daí o pessoal pede, comenta, o jeito que quer, como gosta, daí eu vou fazendo. Você vende mais cuia para gremistas ou para colorados? Igual. Depende da fase do time, mas geralmente é igual. Depois, quando ela começou a fazer, eu falei, por que tu não posta mais gente? Vai ver, daí aumenta, tipo, você vai vender mais. Aí eu criei a conta dela no Face, no Insta. Aí quando ela faz, tira a foto e já posta. Tem dado certo? Tem. Muita gente já pede valor, daí já manda o tipo, como quer. O dia de campo também serviu para debater o controle do carrapato, que parasita o gado e pode transmitir a tristeza parasitária bovina. O objetivo final é chamar a atenção das pessoas que a produção leiteira é viável, trabalhando com custos alinquados, e ainda valorizar o viver no rural. Essa questão do artesanato, a questão da produção de alimentos, a família preparou uma mesa muito farta de alimentos, que se você vai comprar no mercado hoje, isso tranquilamente dá dois mil reais por mês. Então isso tem que ser valorizado pelo agricultor familiar, pela sua família, quando pensa em sair do meio do rão. Queremos essa data em que a nossa instituição, as CAR, RSA e MATER, completa 67 anos de existência e que ao longo desse período tem prestado às nossas famílias uma assistência técnica e extensão rural e social, podendo e contribuído para a melhoria da qualidade de vida, ajudando no desenvolvimento do nosso Estado. Agradecer pelo trabalho dos nossos profissionais, que no dia a dia se dedicam a esta causa nobre e também por todos aqueles que já passaram na gestão dessa entidade, pelo belo trabalho, por tudo aquilo que fizeram para que a instituição chegasse aos 67 anos prestando esse belo trabalho. Queremos agradecer e desejar vida longa à EMATER RS Ascar. E vejo a seguir, Festa do Mel, Rosca e Nata reúne todos os gostos e sabores em Ivoti. A gente já volta! A 15ª edição da Festa do Mel, Rosca e Nata foi realizada no município de Ivoti. O evento movimentou a região com uma programação cultural, além da comercialização de produtos coloniais flores e artesanato. E o caminho das abelhas encantou os visitantes que viram de perto diversas espécies de abelhas nativas sem ferrão. Confira! Quem vê essa pequena abelha andando tranquilamente pelas mãos do apicultor não imagina que ela é majestade soberana. Ela é a rainha que comanda toda essa colmeia. Abelha rainha da espécie Jatai, um tipo de abelha sem ferrão. Essa rainha, pelo meu conhecimento, é uma rainha bem jovem. Ela é bem clarinha. Quando ela ficar mais idosa, ela fica bem escura. Aí é o momento de trocar ela, porque aí já não rende mais, ela não consegue dar muito seguimento ao trabalho dela. Os olhos atentos e curiosos das crianças não escondem a surpresa e a admiração em ver de perto esses seres tão importantes para a natureza. As abelhas são extremamente essenciais para a terra. O que você achou de estar vendo as abelhinhas aqui hoje? Muito legal, muito bonito. Já tinha visto? Eu sou fora da colmeia, mas nunca vi a colmeia. Adorei. Todos os alunos do quarto ano da Rede Municipal de Ensino passaram pelo Caminho das Abelhas. No Caminho das Abelhas, a gente traz os meliponídeos, que são as abelhas sem ferrão. São diferentes da apis melífera, porque a apis melífera tem ferrão e ela produz grande quantidade de mel, que é aquela mistura das abelhas da europeia e da africana, que deu a abelha africanizada, que é 90% do mel consumido no Brasil, mais de 90% é dessas abelhas. Aqui a gente está mostrando para a população, para todo visitante que vier a Ivoti na feira, sobre as abelhas sem ferrão, os meliponídeos. Essa aqui, então, é a mandaçaia, que é uma das abelhas também sem ferrão mais bonitas que tem. Aqui eu posso abrir. Ela vai se caracterizar, então, pela colmeia sempre no centro e nas laterais, então, vão ter os potes de mel. Esses potes de mel já estão abertos, porque a cora já está fazendo frio e elas já estão conseguindo, então, usar o mel para elas próprias se alimentar. Lembrando que as abelhas, tanto as nativas quanto a africanizada, ela faz o mel para o consumo dela. É nós que pegamos emprestado, né, e não devolvemos. Lembrando que as abelhas nativas, elas são responsáveis pela fecundação de uma série de plantas que só as abelhas nativas vão conseguir fazer. Então, é por isso que a gente tem que ter esse trabalho de conscientização e valorização, então, das meliponas. E essa espécie também facilita o manejo, né, Felipe? Que outras características e vantagens tem também na produção dessas espécies? As abelhas sem ferrão, elas têm a característica, a vantagem de a gente poder mexer nelas. Elas não têm aparelho de defesa, elas não têm ferrão. Então, a gente consegue mexer nelas sem usar roupas especiais, né? Elas são animais extremamente dóceis, calmos de trabalhar. Tem um grupo delas que são as enroladeiras. As enroladeiras, então, elas não têm o problema de vir no cabelo, elas enrolam, mas elas só vão enrolar o cabelo quando a gente vai lá se meter no ninho delas. Deixando elas no lugarzinho delas, elas não vêm, né? Elas vêm, na verdade, defender o grupo delas, defender o mel delas. Durante a visita, os alunos acompanharam uma demonstração de transferência de caixa de abelhas. Na outra caixinha, onde esse chamezinho que vai viver. E olhar os filhotes. Nossa, minha! Ó, aqui estão nascendo os filhotes, né? Para os pequenos, um grande aprendizado. Achei bem interessante. Eu falo com a Pátia aqui, achei bem interessante. O que você mais gostou de ver aí das abelhinhas? As abelhinhas aqui, as antenas dela são os ouvidos. Achei bem interessante, percebi várias coisas, sabe? E tu já tinha visto as abelhinhas assim? Não, nunca. Foi legal? Bem interessante, achei bem legal. O que você mais gostou de ver aqui? Que as abelhas fazem tudo natural. E o que você aprendeu aqui que você mais gostou? Que dá para fazer palhinha de mel. Gostei de ver a rainha e a abelhinha. A rainha? Apicultor do município de Ivoti, seu Ewald, possui mais de 30 espécies de abelhas em 400 colmeias. Uma delas é essa aqui, que depois de meses assim, fechada, vai ser aberto com exclusividade para a gente. A gente está de olho nesse objeto para, então, tirar alguma curiosidade dessa espécie, a mandaçaé com a trifaciata, né? Então, eu vou tentar tirar o telhadinho delas, né? Para nós ver, então, pelo menos uma melgueira, né? Onde, há uns 3, 4 meses atrás, foi sacado todo o mel. Foi tirado, mais ou menos, em torno de 1 kg de mel, num módulo, né? Então, agora, a minha curiosidade é ver, depois daquele tempo, quanto ele produziu de novo, naquele espaço que se chama de melgueira, né? Então, tá, eu vou pegar as mãos à obra aqui, seguração. Com exclusividade aqui para o nosso Rio Grande Rural, então. Ô, coisa bem boa, né? Essa é uma das colmeias que o senhor tem na sua propriedade, é isso? Isso. Esse tipo de colmeia a gente normalmente deixa só para tirar curiosidades e para enxameação para a natureza. E, com certeza, já aconteceu várias vezes, porque eu mesmo capturo os enxames por natureza. Vou tentar abrir esse... Tirar esse plásticozinho aqui, ó. Ó, lá dentro. Então, depois de 4 meses, até num certo período que contém pouca floração, ela não teve muita chance de ir para a floração e trazer néctar, mas, mesmo assim, a gente ainda vê uma quantia boa de mel aqui, né? Então, a gente vai abrir uns potes ou outros, né? Para vocês verem onde está armazenado o mel delas, né? Que é um melzinho bastante líquido, né? E agora nós vamos provar, então, esse mel coletado aqui da espécie mandaçaia, uma espécie nativa que produz um mel com características medicinais e o quilo desse produto pode passar de 200 reais. Um sabor bem leve, delicado, doce e com um fundo de própolis. Uma delícia inexplicável mesmo. Entre outras espécies, a gente sente gostos bem diferenciados, mas isso tem a ver com a floração à época do ano. Porque cada mês, a cada dois meses, existe um outro tipo de flor, né? Então, é claro que a coloração do mel pode ficar mais escura, mais forte, mais nativo, mais silvestre, ou então, na época da floração da laranjeira, como a gente costuma na primavera ver isso, é um melzinho branco, branco mesmo, né? Um gostinho tão suave que não tem como recusar. Uma festa que reúne todos os gostos e sabores. Estamos na 15ª edição, né? Dois anos não aconteceu a feira, então são 17 anos já de feira do mel rosca e nata. Foi uma união de apicultores, né? Então, nos apicultores, a associação de apicultores. E porque em maio se comemora o dia do apicultor. Então, se pensou no dia do apicultor, fazer uma festa. E aí, claro que surgiu com a questão do mel, e se foi se agregando, então se pensou que faltava alguma coisa gastronômica, e se colocou, então, a rosca e a nata, que combinam com o mel. Então, foi nessa forma que surgiu. Nesse momento, é a primeira realização, sem restrições de público, né? E também de feirantes. Porque no ano passado, a gente só tinha 45, 50 expositores. Hoje, a gente está com quase 90. Sendo que desses, 90% são de Ivuti. Isso demonstra que Ivuti produz, e não só Ivuti. Que o Estado produz, que o país também produz. No pavilhão principal, a comercialização dos produtos coloniais, com destaque para os produtos que dão nome à feira. Para a comercialização, esse retorno ajuda também, né? Com certeza. Isso aí é um incentivo para nós apicultores, né? E nesse pavilhão, também foi realizada a comercialização de flores e artesanato. A festa é tradicionalmente realizada nos últimos fins de semana do mês de maio, no núcleo de casas em Chaimel, onde hoje é localizado o Parque Municipal. Um lugar cheio de história. E a gente está no Parque Municipal, né? De Ivuti. E essa ponte que está aqui ao fundo é a ponte do Imperador. Quando o Imperador vem, então, do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, vem a Porto Alegre, ele passa por aqui, né? E era uma ponte de madeira. Então, essa ponte de madeira teve que ser reformada, né? Porque ia vir o Imperador, a presença ilustre do Imperador. Então, foi construída essa ponte para a passagem do Imperador. Com o passar dos anos, a BR trocou de rota e a BR teve um novo traçado. E a BR sai de Votim, então ela vai ter um novo traçado. E essa parte aqui fica parada no tempo. E, graças a Deus, se manteve toda essa história, se manteve a ponte, se manteve as casas do núcleo em Chaimel. E que hoje, então, abriga o Parque Municipal aqui. E que a gente consegue fazer as festas do município aqui. Essa rua, então, que a gente viu ali, a rua principal da feira, é onde antes era a BR-116. Exato. Aquela ali era a rota principal que descia todo o tráfego, né? De cima do Brasil, da parte sudeste e nordeste do Brasil. Obrigatoriamente passavam aqui, né? E também passavam por essa ponte. Essa ponte também teve restauro, né? Ela é original, ainda é original. Mas ela teve já dois processos grandes de restauro. O núcleo de casas em Chaimel, então, quando... Esse núcleo aqui é um lugar que alaga muito, por causa do rio Feitoria, né? Quando chove muito no inverno, ele alaga em alguns anos. Então, os alemães saíram daqui e foram para a parte alta do município. E aí se manteve essas construções ainda em Chaimel, que é o modelo construído pelos alemães. Que eram, então, as estruturas de madeira e completado, então, as casas com tijolo feito a barro. Aqui, esse núcleo era um núcleo de passagem. Então, o gado chegava até aqui, porque afunilava no rio. Então, criou um novo centrinho. Que esse centrinho, então, aqui existia uma marcenaria, existia um açougue e também existiam casas de moradia. Com o passar dos anos, os alemães subiram para a parte alta do município. Depois, então, de um tempo, se viu o valor cultural que tem. E aí foi restaurado. E hoje tem, a gente consegue ter esse parque municipal belíssimo aqui. Durante a programação da Festa do Mel, Rosca e Nata, foi realizado o lançamento do livro Memórias Vivas Laerte José Corrêa Silva, de autoria do engenheiro agrônomo e administrador de empresas. A ação foi quando eu saí para fazer proagro. Aí me acontecia tanta coisa nesses proagros, tanto momento que tu tinha que ser, como dizer, criativo. Então, tu tinha que ser criativo quando surgiam os problemas. E aí aconteceu, né? De eu começar, depois eu digo, pá. E algumas coisas começaram, momentos emocionantes que a gente acabou acontecendo, né? Coisas bonitas. E eu resolvi começar a botar no papel. Aí começou a acontecer aqui também, nas minhas visitas diárias. Aqui aconteceu uns casos hilários. Dizem, não, mas isso aqui, isso aqui tem que ter alguma, tem que ficar registrado. Então eu fui escrevendo, conforme surgia um momento bom. Aí de noite eu estava em casa, ou um dia que eu não tinha outra atividade, que eu estava inspirado. Pá, hoje aconteceu tal problema lá. Aí eu sentava e começava a botar no papel. Até que chegou o momento, então, que já tinha um volume grande, tudo espalhado. Era folha de caderno, era folha de ofício, era caderno, né? Espalhado em várias situações. Aí, quando chegou a pandemia, muito mais tempo em casa, né? Eu peguei e digo, pá, mas vou pegar e vamos juntar isso tudo. Um dos objetivos, assim, que a gente teve, de deixar isso como exemplo para os meus colegas da Imater. Para que cada um comece a pensar e anotar, porque a Imater tem um acervo tão grande nisso, e a gente, muitas vezes, os colegas não se dão conta disso. Que, pá, isso aí é uma história que não pode se perder, né? Quando o pessoal lê algumas, vão achar até que é piada, mas não. Tudo que está aqui é real. A obra faz parte de uma série de livros que visa apresentar e resgatar memórias de pessoas com mais de 70 anos que dedicaram e ainda dedicam a sua vida ao desenvolvimento social, educacional, econômico, cultural e político de Ivoti. Eu percebi que Ivoti tem idosos com 70 anos ou mais, perfeitamente ativos, muito participativos e produtivos. Eles simplesmente estão aí, fazem ver e fazem acontecer. E a ideia aqui era um pouco assim, não, aqui a gente deve homenagear os mortos. Eu disse, não, não, vamos homenagear os vivos que estão aí participando, produzindo e dando conta do seu recado. Então, essa foi a ideia, a ideia. Então, eu selecionei um grupo de pessoas com mais de 70 anos para transformarem as suas memórias em livro. Então, hoje, nós já estamos lançando o volume número 5, que é o do Laerte, muito conhecido como Laerte da Imater. A obra apresenta a história da Imater em Ivoti, escritório no qual o Laerte coordenou a sua instalação e implantação. As experiências, então, de todos esses anos de Imater estão aí nessas páginas? 40 anos de Imater registrados aqui nesse livrinho de 128 páginas. E como é que é o sentimento hoje, nesse dia, ver esse livro aí realizado? É muito difícil. Não tem como dizer, né? É um momento, assim, ímpar. Eu acho que é maior realizado que esse, eu acho só o dia que eu vi a minha filha nascendo. E os meus netos, né? Que foi o meu objetivo da vida, né? Então, isso aqui, dizem que é um filho também. Então, agora, chegando lá, está pronta a missão. E como dizem, na vida tem que plantar uma árvore, né? Ter um filho, escrever um livro? Posso partir. Posso partir. Realizado. Realizado. E de consciência limpa, que é o principal. Parabéns, Ascar. 67 anos, são poucas as entidades, instituições que chegam nessa idade. É uma empresa jovem, certo? Por aquilo que tem feito, ser reinventado. Então, para nós, é um momento de muita alegria poder estar celebrando esses 67 anos de extensão rural, do qual a Ascar, digamos, é a precursora do nosso modelo. Lá em 55, se iniciou esse processo. Então, é espetacular esse momento, porque você vê o crescimento da extensão rural. E aquilo, o nosso desafio é todas as transformações que ocorrem no dia a dia. Transformações, elas ocorrem, mudanças mais rápido, e nós vivemos nesse contexto. Então, parabéns, Ascar, por ter se reinventado a cada dia e levando conhecimento e informação aos nossos produtores. Nossos parabéns a todos os colegas da Ascar. Nosso agradecimento, tanto ao governo municipal, ao governo federal, ao governo estadual, por ter dado esse suporte e nós chegarmos até aqui com essa construção de um Estado melhor, tanto na questão social, ambiental e econômica. Então, parabéns, Ascar. No próximo bloco, na Receita da Semana, vamos aprender a fazer um doce divino e imortal, considerado o manjar dos deuses, segundo a mitologia grega. A gente já volta. A gente já volta. Estamos comemorando aí 67 anos de extensão rural no Rio Grande do Sul. ASCAR, a Associação Sulina de Crédito da Extensão Rural, é a protagonista desses 67 anos de trabalho. Ela foi fundada no dia 2 de junho de 1955, através de um apoio que nós recebemos aqui da CAR Minas Gerais, que foi a primeira instituição no país que instaurou o processo de extensão rural. E aqui no Rio Grande do Sul, como eu disse, começou então em dia 2 de junho de 1955, e começou com poucos municípios no Estado, poucas adesões municipais, e ao longo da história ela foi crescendo, 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 e nós hoje estamos com 467 municípios de extensão rural instalados no Estado, num protagonismo conjunto da ASCAR com a EMATER. Somos a entidade oficial de extensão rural no Estado, executamos as políticas estaduais, as políticas municipais, e também as políticas federais. Levamos assistência, tanto no campo econômico, tanto no campo social, às famílias rurais, cerca de 200 mil famílias, e agimos, como eu disse, tanto no campo econômico, quanto no social, levando informações para os agricultores, levando informações para as famílias, para os jovens, para as mulheres, para os quilombolas, para os assentados. A EMATER é uma instituição com muitas atividades no seu objetivo final. Nós trabalhamos em prol da assistência, da geração de renda, do bem-estar das famílias rurais, mas, pensando alto e me dirigindo especialmente para as famílias urbanas que estão nos assistindo, gostaria de lembrar que, nesses dois últimos anos que sofremos essa pandemia que nos enclausurou em casa, eu costumo dizer que não faltou um dia o feijão, o arroz, a carne, o legume, a verdura, na mesa das famílias rurandenses. Quem fez isso foi a agricultura familiar, não tenha dúvida. Agora, quem assiste a agricultura familiar, quem assistiu a agricultura familiar, foi a Extensão Rural do Rio Grande do Sul, através das carnes da EMATER, e dos nossos colegas que estão lá na frente. Então, aqui eu quero, neste dia 2 de junho de 2022, parabenizar a todos, lembrar que a Extensão Rural foi construída de baixo para cima, agradecer aos colegas, aqueles que já foram, os que estão aí, e que estão construindo a Extensão Rural no Estado. Esse é um processo de parceria, um processo conjunto, é um verdadeiro sacerdócio. Os intencionistas se vendem, se doam diariamente para assistir às famílias e levar tranquilidade, saúde e paz lá no interior. Cumprimento a todos, grande abraço e feliz aniversário para a Extensão Rural do Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos aprender a fazer um doce divino e imortal, considerado o manjar dos deuses, segundo a mitologia grega. Assim é conhecida a famosa ambrosia, um doce que tem um significado especial para os gregos. E quem nos conta sobre isso e nos ensina essa receita é a extensionista da EMATER do município de Imaral, Simone Durante. Olá, eu sou Simone Busnello Durante, sou extensionista social da EMATER, trabalho no município de Imaral, e nós vamos preparar hoje a receita da ambrosia. A palavra ambrosia significa divino e imortal. Para os gregos, ela tem um significado especial, significa dos deuses. Por isso, talvez, por curiosidade, que quando comemos um prato muito saboroso, comentamos, este prato é dos deuses, como referência, então, à nossa ambrosia. Para fazer essa receita de ambrosia, nós vamos utilizar 1 litro de leite integral, 500 gramas de açúcar branco refinado, 1 dúzia de ovos, ovos inteiros, gemas e claras, o suco de 3 limões, canela e cravo a gosto. Agora, vamos preparar a receita. No liquidificador, nós vamos colocar o leite, o açúcar, os ovos, vamos bater tudo muito bem. Após bater muito bem esta mistura do leite, do açúcar e dos ovos, acrescente o suco de limão e bata rapidamente. Despeje em uma panela de fundo grosso no fogo baixo. Mexa suavemente num único sentido, cuidando para não grudar no fundo da panela. quando começar a formar os grumos, pare de mexer, cuidando apenas para que não grude no fundo da panela, facilitando assim a formação dos grumos grossos. Neste momento, você pode acrescentar cravos, canela, temperos a gosto. Aos poucos, os grumos vão se formando, o que leva em torno de 20 minutos. Após este ponto, deixe ferver por aproximadamente duas horas em fogo baixo até a ambrosia adquirir um tom dourado. Após a ambrosia cozinhar por aproximadamente duas horas e atingir este tom, ela está pronta, cozida e pode ser retirada do fogo. Depois de fria, tiramos a ambrosia da panela e guardamos ela em potes fechados, bem vedados ou então recipientes com tampa, bem fechados. Devemos conservar a ambrosia na geladeira. Os condimentos que nós usamos neste caso foram cravos e canela, mas os condimentos podem ser utilizados a gosto. Esta receita é da Dona Olívia Weiner, lá do município de Santa Cecília do Sul. Agradecemos, Dona Olívia, a sua receita. Um doce maravilhoso para ser compartilhado com os amigos. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no Youtube. Acesse youtube.com barra emateria rs. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. E se você fizer alguma de nossas receitas, tire uma foto e mande para a gente. Se você tiver o perfil aberto nas redes sociais, marca a gente que a gente mostra aqui no programa. Agora vamos às mensagens dos nossos queridos telespectadores. Muito bom assistir boas e belas reportagens e matérias do campo através do programa Rio Grande Rural. Reinaldo Souza de Ituiutaba, Minas Gerais. Esse pão rústico recheado é para mineiro nenhum botar defeito. Deve ser bom demais. Sérgio Henrique Campos, parece delicioso esse pão rústico. Sucesso, Deus os abençoe. Também falando sobre o pão rústico, kachapuri, que fez sucesso por aqui. Nelci Rodrigues Irevix, esta receita do pão recheado é de dar água na boca. Meus parabéns pelo programa maravilhoso. Obrigada, Nelci. José Vladimir Boeira Sasso, sobre a reportagem que mostramos sobre os cuidados das orquídeas depois da floração. Sempre há novidades de como cultivar e cuidar de orquídeas. Isso é bom para o conhecimento. Obrigada pela mensagem. Sida Nonato, que programa lindo. Que bom receber esse carinho de vocês por aqui. Muito obrigada pelas mensagens de todos que nos acompanham pela TV, pelas redes sociais e pelo nosso canal do YouTube. E se você quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através das redes sociais ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural arrobaemater.che.br E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!